Eu acho que tem, assim, muita... O Brasil é um dos países que tem muitas religiões, tem muito segmento espiritual. Espiritual não é religião. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é uma conexão divina. Que independente de língua e de religião. Então, eu vejo essa... Que é uma coisa que é independente. Tem muitas pessoas que param de usar vícios para seguir uma religião. Isso, então, é como se fosse um remédio. Não estamos falando de remédio. Nós estamos falando de espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa serena, é uma coisa limpa, universal. Que não tem língua, que não tem crença. É uma coisa suprema. É o que nós, povos indígenas, fazemos. Nós temos muitos outros... Tem medicina, medicina é da cura. Nossos pajés são curandeiros. A espiritualidade é acima de um pajé. E qualquer religião. Então, somos conscientes disso também. Então, a espiritualidade, eu acho que é uma coisa que cada um de nós temos. Está dentro de cada um de nós, todo ser humano. Agora, quem usa ela, pode encontrar. Quem não desenvolve ela, também não se encontra. Mas eu vejo assim... Eu não sei por que preciso ver assim. Eu acho que o Brasil é um país que podia trazer um... Um exemplo de uma civilização humana. O Brasil, por sua própria natureza, hoje é um país que tem a maior bacia de água doce do mundo. Tem a maior floresta, hoje também, do mundo. Muitas culturas diferentes. Então, está precisando esses homens sentar, de modelar um novo desenvolvimento humano para a humanidade. O Brasil tem essa chance. Tem essa oportunidade. Não sei se os futuros governos, empresários desse país, conseguem enxergar isso. Isso vão dar oportunidade para eles mesmos. Se eles vão ter oportunidade de dar uma oportunidade para eles. Ou se vão entrar na rotina do sacrifício, como as outras civilizações fizeram. Mas ainda eu acredito. Porque ainda há tempo. Acho que ainda há tempo para todo mundo. E é isso. Então, até a próxima. Obrigado.